Tem 36, processo 48.500, 41.63, 2013 e 80. Homologação do acordo firmado entre a Guarani SA e a Companhia Paulista de Força e Luz, tendo por objeto a entrada em operação da unidade geradora G3 da UTE Mandu. Diretor relator, doutor André Pepitone. A UTE Mandu, de titularidade da Guarani, está localizada em Guaíra, São Paulo, área de concessão da CPFL Paulista. Teve a energia negociada no segundo leilão de fontes alternativas, o segundo LFA, ocorrido em 2010. E pela portaria 242 de 2011, foi autorizada a ampliação da capacidade instalada da UTE Mandu em 65 MW, mediante a instalação de duas novas unidades geradoras, totalizando 90 MW. Em junho de 2011, a CPFL Paulista emitiu o parecer de acesso referente à conexão da UTE Mandu ao sistema elétrico, qual foi revisado em agosto do mesmo ano para ampliar a usina. No parecer, a distribuidora indicou como uma das obras necessárias de sua responsabilidade a construção de uma linha em 138 KV, subestação Franca, subestação Pioneiros, com aproximadamente 55 km de extensão, e estimou para a execução das obras de sua responsabilidade o prazo de 24 meses após a celebração dos contratos. A Guarani e a CPFL celebraram os contratos em maio, e em julho do mesmo ano, as partes acordaram o terceiro termo aditivo ao contrato, no qual ficou estabelecida a disponibilidade de 59 MW como murte de exportação da usina a partir de 1º de abril de 2013. Em 27 de maio, a UTE Mandu apresentou à SFG documentação para comprovar que a unidade geradora G3 de 25 MW estava pronta para entrar em operação comercial, faltando apenas a declaração de aceitação técnica, que deveria ser emitida pela distribuidora. Instada a se manifestar, a CPFL Paulista esclareceu que as obras descritas no parecer de acesso não foram concluídas, por questões alheias a seu controle e fato que impossibilitou à distribuidora de emitir correspondência, liberando a operação em teste. Em 29 de maio, a Guarani requeriu a instauração de processo de mediação no sentido de solucionar a divergência referente a entrar na operação da unidade geradora G3. Em 20 de junho de 2013, a CPFL Paulista apresentou o fluxo de potência na região em que está inserida a UTE Mandu e os motivos do atraso da obra da linha 138KV, subestação Franca-Pioneiros. informou que, apesar de não conseguir atender a demanda total solicitada pela usina, poderia disponibilizar, mediante acordo operativo, parte da demanda contratada, ou seja, seria escalonado de acordo com a disponibilidade da linha. Em 28 de junho, em reunião com a SMA, SRG, SRD, SEM, SFA e SFG, as partes celebraram o acordo a fim de minimizar os efeitos da não entrega de energia contratada no segundo LFA da UTE Mandu. E por meio do despacho número 2.500, datado de julho de 2013, a SFG atestou que a unidade geradora 3 de 25 MB da UTE Mandu atendeu aos requisitos necessários para ser considerada apta a entrar em operação. E como decorrência do acordo celebrado entre as partes, que envolve algumas excepcionalidades frente à argumentação vigente, será necessária a aprovação e a homologação da ANEL do acordo. E pela nota técnica conjunta número 1 das diversas superintendências aqui da ANEL, de 30 de agosto, as superintendências assinaladas recomendam a homologação do instrumento de acordo pela diretoria. Procuradoria. Procuradoria. Trato aqui de homologação de acordo entre a autorizada e a distribuidora. A matéria é de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 5º, da Lei 9.427, que dá à ANEL competência para dirimir o conflito entre concessionários e autorizados. O objeto do acordo aqui não conflita com nenhum regulamento da ANEL. Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Ressalta, senhores diretores, que todo o processo de mediação está fundamentado na autonomia das vontades. Portanto, é prerrogativa das partes decidir pela conveniência ou não da instauração desse procedimento. Inexiste a participação forçada em processos de mediação. Destaca-se também que o mediador não tem poderes de árbitro, tampouco de juiz, pois a mediação não constitui instância decisória. Cabe aquele identificar a origem e os desdobramentos da controvérsia, elaborar a agenda de discussão sobre as possíveis soluções e facilitar a comunicação entre as partes. O acordo firmado entre a Guarani e a CPFL versa sobre a entrada em operação comercial da unidade geradora G3 da UTMandu, mesmo que limitada pelas restrições sistêmicas, de maneira a minimizar o impacto da não entrada em operação do empreendimento. A usina estava em condições de entrar em operação e seria remunerada pela energia, mesmo sem efetivamente disponibilizá-la ao sistema por atraso nas ações de responsabilidade da distribuidora. Embora resulte de composição amigável, o acordo apresenta consequências regulatórias. Foi submetido à superintendência de competência da ANEL, que emitiram a nota técnica conjunta nº 1, de 30 de agosto, recomendando a homologação desse instrumento. Acho que é tentar homologar o acordo. Se não houver objeção, passa a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.41.63.2013.2080, bem como do dispositivo da nota técnica conjunta nº 1, voto pela homologação do instrumento de acordo firmado em 28 de junho de 2013, entre Guarani e a Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista, o qual tem por objeto a entrada em operação da unidade geradora G3 da UTMandu, respeitada das restrições do sistema elétrico, publicando-se o despacho homologatório nos termos da minuta anexa. Volto ainda por determinar a SFE que fiscaliza a implantação das obras descritas no parecer de acesso referente à conexão da UTMandu, para verificar a responsabilidade pelo atraso na disponibilização das instalações. Aqui é uma recomendação importante para que a SFE apure por que essas instalações oriundas de leilão estão atrasadas. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que o doutor decidiu pela homologação do instrumento de acordo firmado em 28 de junho de 2013, entre a Guarani SA e a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, o qual tem por objeto a entrada em operação da unidade geradora G3 da UTMandu, respeitados às restrições do sistema elétrico, publicando-se o despacho homologatório nos termos da minuta anexa. Também decidimos por determinar a SFE que fiscaliza a implantação das obras descritas no parecer de acesso referente à conexão da UTMandu, para verificar a responsabilidade pelo atraso na disponibilização das instalações. Próximo.